olá mais uma dica aqui do canal dicas e conceitos e mensagens a dica de hoje está falando sobre regulador de gás talvez esteja se perguntando por que esse regulador de gás está aberto foi eu que abri para mostrar poder gravar um vídeo mostrar para vocês o que é que tem aqui dentro aqui e há muitos comentários o porquê do barulho né que faz barulho né e já tem alguma explicação que eu dou lá em relação ao barulho mas hoje quero falar mais também sobre isso mas antes de mais nada se inscreva no meu canal né compartilhe o vídeo né de aquele joinha né e se você quiser contribuir com o canal ajudando aí com qualquer quantia o canal aí você pode estar contribuindo né qualquer quantia o glória e aqui nós estamos falando sobre isso né para que o canal possa vir cada dia mais crescer mais e mais tá então tá aí vamos para o vídeo né ó aqui nós temos essa peça aqui ela eu vou tirar aqui para mostrar para vocês aqui um detalhe ó aqui essa chave aqui ela está fechada quando ela está fechada aqui você liga no regulador de gás aqui ó não existe gás né quando você liga ele aqui aqui o que acontece ela vai subir essa peça para cima ela sobe aí ela veda o gás tá lá tá vedado certo aí você liga que o resista aqui certo mas o gás continua na mesma forma quando você liga o resista ele continua assim aí quando você liga uma boca o que acontece ele vai voltar para o seu devido lugar novamente ó certo vai voltar para o devido lugar novamente vai ficar abaixado porque essa forma aqui é a forma que o gás passa certo então se você não tem nenhuma boca ligada ele tá assim fechado na hora que você liga uma boca no fogão aí ó volta indo para baixo e libera o gás porque aqui ele tem uma valvazinha bem aqui no pezinho ao qual quando ela sobe aqui né ela 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 veda mas como é que ela veda porque ela tem esse diafrague aqui ó que é justamente essa peça aqui que faz a zoada que você escuta né quando o gás vem com pressão demais no bujão que até agora eu não achei explicação para isso mas alguns gás vem com a pressão a mais entendendo o porquê eu não sei e aí o que acontece o barulho é aqui ó nesse jogo de peça como se estivesse vibrando e esse aqui é borracha né por isso que você vai escutar aquele zumbido né aquela zoada tremendo né como fosse um a zoadazinha né então a zoada é justamente dessa peça a pressão tá demais certa pressão tá demais e é como se ela tivesse se mexendo né tivesse se mexendo aqui isso aqui é prático ó por isso que esse regulador de gás a validade dele é cinco anos é cinco anos que eles dão de garantia certo mas é assim se você quiser trocar antes troque porque é melhor ainda certo mas a garantia dele é cinco anos de fábrica né então ele dura cinco anos e aqui está essa borracha aqui e é o que vai tremer porque a pressão ela não tá demais ela vai ficar tipo é oscilando aqui ó aqui ó oscilando fazendo aquele barulho aqui vem essa mora aqui por cima né né vai com essa mora aqui por cima aqui ó então ela vai ficar lá dentro ela vai ficar tipo vibrando vai ficar tipo tremendo né ó esse buraquinho aqui eu já falei sobre ele não pode fechar ele se você fechar o gás não passa certo porque que não passa porque nem eu falei quando o gás está desligado aqui ele tá vedado quando você liga o gás aqui e tranca que o resisto ou o bujão não tá ligado ele tá ele tá com pressão para cima certo a pressão para cima para ele voltar ele precisa de ar que é colocar justamente esse furozinho aqui a importância desse furo certo a importância desse furo é para tá para ver por isso né é para justamente esse diafragma aqui que eu chamo diafragma viu para poder fazer esse movimento ó esse movimento aqui ó certo ele faz esse movimento para poder fazer aqui aqui ele tá fechado certo aqui não tá passando gás aí na hora que você liga a boca que você liga o fogão aí ele volta pra cá certo ele volta pra cá e o gás vai passar correto então olha essa mozinha aqui ela é pequena para esse né ela é bem pequenininha mas é o ideal dela foi fabricado para ela em aqui nós temos a outra aqui que eu desmanchei mas eu não desmanchei tudo deixei abrir só um furo no meio aqui para mostrar como funciona e aqui nós temos aqui a essa mola aqui vocês vêem aqui então se eu só para aqui agora aqui essa mola que ela vai suspender para cima certo ela vai suspender para cima tem uns regulador aí você ver que essa tampa aqui ela tira essa tampa aqui certo essa tampa que ela tira aí você regula certo não pode fazer isso entendendo não é bom fazer eu não aconselho né tem gente que faz mas eu não aconselho aí você regula a questão do gás para sair mais gás ou sair menos você regula aqui e isso vai fazer até que ele pare o barulho só que não é normal correto é você deixar ele da forma que vem de fábrica né eu não sei se foi a razão porque eles fizeram agora blindado a maioria deles agora vem blindado eu acho que ainda vem deles ainda mas a maioria que eu tenho visto agora é blindado mas eu acredito que já tem aqueles que tem uma tampinha mas não não mexa então tá aí esse vídeo aqui é mostrando né que existe esse barulho devido né porque aqui tem a mesma coisa que tem lá ele tem também só que a mola maior maior a mola dele aqui é grande né a mola de tamanho esse aqui ó e essa aqui já é a mola já mais mais estreita essa mola aqui é mais estreita estreitinha mas faz a mesma função certo e aqui ó está vedado né o gás ele não sai por esse furinho aqui que às vezes as pessoas pensam que sai certo quando você liga o regulador de gás você liga o bujão às vezes ele vai dar uma mexida aqui nessa diafraga aqui altamente aqui que vai dar um soprozinho certo vai dar um sopro né e se ele continuar soprando aqui certo você vai observar se tem cheiro de gás se tem cheiro se tiver cheiro de gás possa ser a uma possibilidade muito pouca mas pode haver rompido essa parte aqui de borracha rompido certo então o que acontece mas quando você coloca a esponja aqui possa ser que a esponja vai um sabão vai fazer aquela espuma porque porque às vezes aqui está vibrando ó que nem eu falei então se ele está vibrando ele está jogando o ar para cima vai ficar mexendo para cima para baixo por causa da pressão do gás quando ele está com uma pressão normal dificilmente vai acontecer isso ele vai ficar lá parado muito difícil mas pode acontecer também de ficar vibrando porque você vai lá você liga um fogo apaga o outro e isso faz com que a pressão vai né aumentando e diminuindo vai fazer essa vibração entendeu ele vai fazer uma vibração vai ficar mexendo isso aqui ó subindo e descendo assim um pouquinho certo então o barulho maior que a gente escuta às vezes no regulador de gás é devido a essa borracha raimundo é perigoso não é perigoso não não tem perigo certo agora se o seu o seu bujão o seu bujão é vamos dizer assim você já está com mais de 20 dias que usa ele que a vez tem pessoas que demora acabar o gás né tem lugares aí que o gás é poucas horas né então se você está com tempo usando ele e de repente aparece o barulho geralmente eu aconselho trocar pelo novo porque trocar pelo novo porque isso aqui com o tempo estraga embora ela tem cinco anos de garantia certo mas vezes você já tá aí com seus quatro anos quatro anos e pouco né então se você quiser trocar você já pode trocar já mas tá aí né essa é uma das aulas né que eu tô dando hoje explicando o porquê do barulho aquela zumbido que dá né é devido essas borrachinha aqui que fica se mexendo certo né por causa da pressão do gás que às vezes vem mais né uma pressão a mais em alguns casos as pessoas reclamam lá onde comprou e pensava vez troca por outro por outro botijão de gás e aí ele vai voltar a funcionar normal né a vez foi assim eu troquei o meu regulador de gás troquei o gás é é ou seja a mangueira nova o resisto é novo que esse aqui é o bujão também é novo e está fazendo a zoada devido a o o gás que você trocou agora certo devido o gás que trocou então veio com a pressão a mais e começou a fazer esse zumbido será que sempre vai acontecer isso não não vai acontecer sempre isso certo é muito difícil mas aqui e lá aparece um bujão no meio entre talvez aí seus sem aparece um dois ou três que vem com essa pressão a mais certo vem com essa pressão a mais aí você começa a usar entendendo com 10 dias mais ou menos depende da da quantidade de uso que você usa aí ele vai parar essa essa zoada né ele já para a zoada já você pode ter certeza que ele para é muito difícil de durar mais do que isso certo porque a o gás vai sendo usado e a pressão automaticamente a pressão vai diminuindo e aí vai deixar de fazer o barulho então tá aí a dica de hoje mostrando explicando sobre o barulho né às vezes as pessoas escutam o barulho e fica com medo mas tá aí eu quero dizer que não tenha medo certo continue usando aí né qualquer coisinha aí é só perguntar aí nos comentários né se você quer que eu dê uma dica aí sobre a mais sobre a questão de de gás questão de fogão panela de pressão né é só você colocar nos comentários aí dizendo raimundo grava um vídeo falando sobre fogão a gás e eu estarei gravando certo então tá aí a dica aí né de aquele joinha aí compartilha o vídeo e até o próximo